Pessoal, hoje eu trago aqui pra vocês uma questão top envolvendo média aritmética. Se liga aqui na questão, ó. A média aritmética de 10 números é 45 e a média dos 8 primeiros é 40. A soma dos dois números que foram excluídos vale quanto? Questão muito bem elaborada, pessoal. Tentem resolver antes de olhar a minha explicação. Depois deixem nos comentários aí que eu quero ver quem conseguiu acertar a questão. Beleza? Mas antes de mais nada, deixe aquele like no vídeo pra ajudar o professor Robson. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva porque você tá perdendo as nossas aulas. Tem muitas aulas legais aí. Ah, não esqueçam do sininho porque o YouTube não está mandando as notificações. E vocês não estão recebendo as notificações quando eu coloco vídeo novo. Beleza? Então chega de papo, vamos aqui pra resolução da questão. Bom, eu sempre falo, pessoal, que a primeira coisa é a organização. Você tentar entender a questão e organizar os dados. Então se liga, ó. A média aritmética de 10 números, ó, é 45. Show de bola. E a média dos 8 primeiros é 40. Então o que a gente pode fazer? A gente pode representar esses 8 primeiros números por X. Então eu vou representar por X. Os 8 primeiros, ó. Beleza? Aqui, ó. Os 8 primeiros números a gente representou por X. Se a média aritmética de 10 números é 45, o que a gente pode fazer? A gente vai pegar esses 8 primeiros, que é a soma de todos os números pela quantidade, né? Então os 8 primeiros, mais os outros dois, que são 10. Eu já tenho os 8 primeiros aqui. Eu vou representar os outros dois por A e B. Então fica lá o seguinte, ó. X mais A mais B, sobre a quantidade deles, que é 10, igual a 45. Não é isso que a questão falou? Que a média aritmética de 10 números é 45. Aqui, ó. Os 8 primeiros, que eu representei por X, mais o nono número mais o décimo, sobre a quantidade deles, que é 10, igual a 45. Esse 10 a gente pode passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então ficará o seguinte, ó. X mais A mais B, né? X mais A mais B, igual a 10 vezes 45, 450. Beleza. Já pegamos a primeira parte do problema e transformamos na linguagem algébrica. Continuando a questão diz o seguinte, ó. E a média dos 8 primeiros é 40. Pô, a gente não representou o X, os 8 primeiros números. Então a média desses 8 primeiros, X sobre 8, é igual a 40. Foi isso que a questão falou. Que a média desses 8 primeiros, então a soma desses 8 primeiros, que é o X, sobre a quantidade deles, que é 8, igual a 40. Esse 8 aqui a gente pode passar para o outro lado da igualdade multiplicando. Então X será igual a 8 vezes 4, não é 32? Então 8 vezes 40 é 320. Só acrescentar um zero. Achamos o valor de X. Se a gente achou o valor de X, a gente pode substituir nessa equação aqui, ó. X não é 320? Então substituindo, ficará 320 mais A, que a gente não sabe, mais B também, que a gente não sabe, igual a 450. Esse 320 a gente pode passar para o outro lado da igualdade. A gente está somando, vai passar para lá subtraindo. Então A mais B vai ser igual a 450 menos 320. Resolvendo essa subtração, A mais B vai ser igual a 130. Bom, encontramos A mais B. Vamos ver o que a questão está pedindo, ó. A mais B é 130. Olha a pergunta da questão. A soma dos dois números que foram excluídos vale quanto? Bom, a soma dos dois números que foram excluídos é A mais B. Se a gente tem os oito primeiros, foram excluídos os dois últimos, que a gente representou por A e B, a soma deles, que é A mais B, é igual a 130, encontramos a nossa resposta. Resposta correta aqui, ó. Letra D, ó. A soma dos dois números que foram excluídos é igual a 130. Fechamos a nossa questão. Beleza, pessoal? Quem quiser anotar, tirar um print da tela aí para anotar a resolução, porque chegamos ao final de mais uma explicação, de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aquele like aí para ajudar o professor Robson. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês. Você que ainda não se inscreveu, se inscreva, que está perdendo as nossas aulas. E eu espero vocês na próxima aula. Um grande abraço do professor Robson Lias.